Porta o Porrozão do Madeira Fui pro Porrozão chegando no salão Logo dei de cara como babaca que passou a mão Eu fiquei pirada, dei um empurrão Taquei a mão na cara Taquei a mão na cara Fui no meio do salão, ela me empurrou Eu toquei na bunda dela, ela acertou Eu fui pedido, desculpa, ela não aceitou Me chamando de tarado, ela me empurrou Eu vou chamar a polícia em tarado no salão Oh, que melhor eu tô fazendo confusão Eu fui pro Porrozão, eu senti pra dançar Quando chegar é que ano que foram me arrumando Porta o Porrozão chegando no salão Logo dei de cara como babaca que passou a mão Eu fiquei pirada, dei um empurrão Taquei a mão na cara Essa menina tá pensando que o Porroz é só pra ela Mas não sei o que é mostrar, só se liga nela O Porroz tá bom gostoso, todo mundo se amando Quando menos se espera, a sua mina foi chegando Querendo ser gostoso, querendo só falar Mas não sabe que a galera tá aqui pra dançar Chegou de uma história que passaram a modela Na verdade tá querendo tomar de donzela, hein? Eu fui pro Porrozão chegando no salão Logo dei de cara como babaca que passou a mão Eu fiquei pirada, dei um empurrão Taquei a mão na cara Taquei a mão na cara Quando cheguei a mão na cara Quando cheguei o Porrozão chegando no salão Logo dei de cara como babaca que passou a mão Eu fiquei pirada, dei um empurrão Taquei a mão na cara Taquei a mão na cara Taquei a mão na cara É show! É show! Essa menina tá pensando que o Porroz é só pra ela Mas não sei o que é mostrar, só se liga nela O Porroz tá bom gostoso, todo mundo se amando Quando menos se espera, essa mina foi chegando Querendo ser gostosa, querendo só falar Mas não sabe que a galera tá aqui pra dançar Chegou com a história que passaram a modela Na verdade tá que nem uma de donzelos Eu fui pro Porrozão chegando no salão Logo dei de cara como babaca que passou a mão Eu fiquei pirada, dei um empurrão Canta comigo! Taquei a mão na cara 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 Eu quero saber Valeu! Se tem alguma gostosona aí Eita menino, tá cheio né Se tiver alguma gostosona Quando eu cantar vocês vão responder Levanta a mãozinha assim hein Que é pra gente ver Portal Porrozão do Madeira Essa aqui é uma das luzes que eu mais gosto de cantar Só pra ver a minha mexendo Olha a Jaciclé Mexe danada, vai! Você passa por mim Finge que não me dê Eu fico aqui sonhando apaixonado por você E não olha pra mim Que nunca me dá bola Eu me acabando todo enquanto você rebola Só anda até fumada Blusinha boladinha Cabelo enroladinho E saia bem curtinha Eu alucinado, muito louco de tensão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar Eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você noidinha Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar papinha, dar mundinha Vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você noidinha Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar uma mordidinha Bem na barriguinha Você passa por mim, finge que não me vê Eu fico aqui sonhando, apaixonado por você Que não olha pra mim, que nunca me dá bola Eu me acabando todo enquanto você rebola Só anda defumada, blusinha goladinha, cabelo enroladinho E saia bem curtinha, eu alucinado muito louco de tensão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar, eu chegar bem perto de você Eu vou levar você pra minha cama Você vai ver o que eu vou fazer, fui, fui, fui Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você doidinha Vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você doidinha Vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar tapinha na bundinha Quando te vejo chegar, fico louco pra te amar Quando olho pra você, sinto o coração bater Diz que me quer, que a gente vai dar certo Segure na minha mão, você aumenta minha paixão Mas quando eu ouço sua voz, falando sobre nós Diz que me quer, que a gente vai dar certo A respiração vale, a coração dispara, eu fico triste demais Se você diz que vai, não vai, meu bem, eu fico louca Meu coração é só teu, não duvide meu amor Eu sou a sua amada e estou apaixonada, seu amor é meu Meu coração é só teu, não duvide meu amor Eu sou a sua amada e estou apaixonada, seu amor é meu Eu sou a sua amada e estou apaixonada, seu amor é meu amor Fico louco pra te amar, quando olho pra você, sinto o coração bater Diz que me quer, que a gente vai dar certo Segure na minha mão, segure na minha mão, você aumenta minha paixão Quando eu ouço sua voz, falando sobre nós Diz que me quer, que a gente vai dar certo A respiração vale, a coração dispara, eu fico triste demais Se vai, não vai, meu bem, eu fico louca Coração é só teu, não duvide meu amor Eu sou a sua amada e estou apaixonada, seu amor é meu Coração é só teu, não duvide meu amor Eu sou a sua amada e estou apaixonada, seu amor é meu Lá de Porto Velho e Rondonha Olha a pegada da loura, só se for gelada Grava aí Rubi, meu patrãozinho bonitinho Essa vai tocar lá em Nazaré Gato bebe leite, meu pai toma chá, louvo só no azeite E eu não largo uma loura gelada, tem que tá gelada, tem que tá devada Não pode espumar Não pode espumar, por isso que eu já tomo a loura gelada Tem que tá gelada, tem que tá devada Não pode espumar Esse trompete vem diretamente da Argentina Revelação do Forró, volume 4, hein? Onça bebe água, mamãe toma café Vovó bebe garabe, eu já tô doidão de tanto mé É, vem, vem toma mé, é, bebo sem migué Eu não arredo o pé, por isso que eu dou doido pra tomar mé É, vem, vem toma mé, é, bebo sem migué Alguinha bate o pé E vem aí a festa da melancinha em Nazaré Rondonha Eu posso ir? Pode sim A gente vai, isso é revelação ao vivo O gato bebe leite, meu pai toma chá, louvo só no azeite E eu não largo mesmo uma gelada, tem que tá gelada, tem que tá devada Não pode espumar Assim eu gosto A onça bebe água, mamãe toma café Vovó bebe garabe, e eu já tô afim de tomar mé Quero tomar mé, é, bebo sem migué Eu não arredo o pé, por isso que eu dou doido pra tomar mé Vem, vem toma mé, é, bebo sem migué Eu não arredo o pé, por isso que eu dou doido pra tomar mé Vem, vem toma mé, é, bebo sem migué Eu não arredo o pé Vem, vem, toma me Bebo sem migué Eu não arredo o pé Rubinho, cedeis e importados Eu não sou carro, eu não sou moto Mas eu sou movida a álcool Oh, eu tenho grana, eu tenho fama O meu figado é de aço Oh, eu não sou carro, eu não sou moto Mas eu sou movida a álcool Oh, eu tenho grana, eu tenho fama O meu figado é de aço Oh, eu tenho coleção de namorada Não tô me preocupando com nada Eu sou o rei 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 O rei da mulherada Eu não sou carro, eu não sou moto Mas eu sou movida a álcool Eu tenho grana, eu tenho fama O meu fígado é de aço Eu não sou carro, eu não sou moto Mas eu sou movida a álcool Eu tenho grana, eu tenho fama O meu fígado é de aço Tenho coleção de namorada Não tô me preocupando com nada Eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, rei Eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei Rei, eu sou o rei Eu sou o rei, o rei da mulherada Alô meu patrão, Mauro, barco, príncipe da jaga primeiro Portal Forrozão do Madeira Nada é igual o que eu vou te falar Nem o que eu sinto por você O raio do sol, nem o brilho do mar Nada é igual o que eu vou te falar Nada é igual o que eu vou te falar Nem o que eu sinto por você O raio do sol, nem o brilho do mar É, é mais que um desejo Um fogo de um beijo A gente não se controla, não Por adrenalina que chega e domina É, não, é É, eu quero assim te amar muito, mas muito, mas muito Você me faz feliz O nosso amor é tão tranquilo, gostoso, bonito E a gente pede bis Eu quero assim te amar muito, mas muito, mas muito E nunca te deixar Eu sei nascemos um pro outro E tudo é perfeito pra gente se amar Nada é igual o que eu vou te falar Nem o que eu sinto por você O raio do sol, nem o brilho do mar Nada é igual o que eu vou te falar Nem o que eu sinto por você O raio do sol, nem o brilho do mar É, eu mostro um desejo Um pouco de um beijo A gente não se controla, não Por adrenalina, que chegue e domina É, tão bom É, eu quero assim te amar muito, mas muito, mas muito Você me faz feliz O nosso amor é tão tranquilo, gostoso, bonito E a gente pede bis Eu quero assim te amar muito, mas muito, mas muito Eu nunca te deixar Eu sei nascemos um pro outro E tudo é perfeito pra gente se amar Revelação do forró ao vivo Rubem em estúdio, gravando tudo Alô minha amiga Cléia, aquele abraço Vila Garcia, minha terra natal E tudo é perfeito pra gente se amar Eu nunca te amar muito, mas muito Eu nunca traigo Portal Forrozão do Madeira Há muito tempo que eu venho tentando Um chamego novo, um teretetê Uma pegada louca, um beijo diferente Que arrepia a gente e me faz viver Eu tô do jeito que tá perigoso Se frisca, sai fogo, dá uma explosão Meu coração é pura adrenalina Tô feito menina louca de paixão E aí, tá demorando pra me dar um beijo? Demorou Vou incendiar você com meu desejo O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo daqueles que tiram o sono E aí a gente vê, e aí a gente vê O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo daqueles que tiram o sono E aí a gente vê, que vai valer a pena eu e você Há muito tempo que eu venho tentando Um chamego novo, um teretetê Uma pegada louca, um beijo diferente Que arrepia a gente e me faz viver Eu tô do jeito que tá perigoso Se triscar sai fogo, dá uma explosão Meu coração é pura adrenalina Tô feito menina louca de paixão E aí, tá demorando pra me dar um beijo? O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo daqueles que tiram o sono E aí a gente vê, e aí a gente vê O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo daqueles que tiram o sono E aí a gente vê, que vai valer a pena eu e você Barco K7-2, pense num barco equipado Alô, meu patroa Banderni, aquele abraço Eu vou chamar agora O nome dele é Américo Revelação do Forró no volume 4 Essa é pedido da moçada Se não deixava de gravar, não Oh, mulher energética Revelação Bora, meu patrão, barejota de uma itá Vou azar a beijar na boca pra valer Eu vou levar a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinha, vou pegar geral É a fantasia, au au, eu sou teu lobo mau Vou azar a beijar na boca pra valer Bora, Felipe! As patricinhas, princesinha, vou pegar geral A fantasia, au au Não adianta correr e nem se esconder Vou apagar a luz, ficar no escuro com você Não adianta correr e nem se esconder Mas todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética me acaba A mulheraz me embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull me dá asas Mulher energética me acaba A mulheraz me embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull me dá asas Algum especial almoçada de Urumatuba Portal Forrozão do Madeira No almoço especial do meu primo Duruca E Magnésio lá no Rua Piara Alô minha patroa, Jussara Cacê Novidade Em plena sexta-feira Vou tentar me distrair Entrando na balada Toda vida eu te vi Você no camarote Eu rodado num pedaço Caçando um jeitinho Invadi o seu espaço Não tenho grana Não tenho fama Não tenho carro Tô de carona O meu cartão To bloqueado O meu limite Tá estourado Sou simples Fantase eu garanto Eu vou fazer O lele lê Lele lê Lele lê Se eu te pegar Você vai ver Lele lê Eu me garanto com você Lele lê Se eu te pegar Você vai ver Lele lê Eu vou fazer o lê-lê-lê Em plena sexta-feira saí pra me distrair Quegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote ou rodado no pedaço Contrando um jeitinho pra invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Vou de carona, o meu cartão foi confiado O meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto eu sei fazer Tchê-tchê, tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê Se eu te pegar você vai ver Tchê-tchê, tchê-tchê-tchê Você jamais vai esquecer Le-lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Le-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai esquecer Essa é a pegada! Ao vivo, revelação do forró e maquil Bora bichão, puxa o forro e facica Portal Forrozão do Madeira Tem o uísque aí, bote uma pra mim Hoje eu tô afim de dançar, curtir, beber E fazer uma farra louca Tem o uísque aí, bote uma pra mim Pode botar fé, hoje eu troco de mulher Como se troca de roupa Eu vou falhar, a galera vai chegar Tá lotado de cerveja aqui Bote uma pra cá, se o uísque acabar Pode despejar cerveja Quero ver todo mundo dançando E o nito seco no chão E a galera dançando, pirando Dançando, maluco, beleza Subindo na mesa, rodando a latinha na mão Tem o uísque aí, bote uma pra mim Hoje eu tô afim de dançar, curtir, beber E fazer uma farra louca Tem o uísque aí, bote uma pra mim Pode botar fé, hoje eu troco de mulher Como se troca de roupa Tem o uísque aí, bote uma pra mim Pode uma pra mim, hoje eu tô afim De dançar, curtir, beber E fazer uma farra louca Tem o uísque aí, bote uma pra mim Pode botar fé, hoje eu troco de mulher É como se troca de roupa Eu vou farrear, a galera vai chegar Tá lotado de cerveja aqui Pode sumar pra cá Se o uísque, se o uísque acabar Se o uísque acabar, onde diz que é de cerveja Quero ver todo mundo dançando E o lito seco no chão E a galera dançando, pirando Dançando, maluco, beleza Subindo na mesa, rodando a latinha na mão Tem o uísque aí, bote uma pra mim Hoje eu tô afim de dançar, curtir, beber E fazer uma farra louca Tem o uísque aí, bote uma pra mim Pode botar fé, hoje eu troco de mulher É como se troca de roupa Isso é a revelação do Homem 4 Portal Forrozão do Madeira Revelação do Forró na Pegada do Arrocha O Arrocha é legal Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei Vacilou demais Brincou demais Com meu amor E só me fez sofrer Me fez chorar Me magoou E agora você vem pedir Pra eu te perdoar Não precisa chorar Eu consegui te esquecer Tomou do meu amor Tomou do meu amor Me usou e só brincou Vai aprender o que é sofrer Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei Vacilou demais Vacilou demais Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei Vacilou demais Vacilou demais Brincou demais Com meu amor E só me fez sofrer Me fez chorar Me magoou E agora você vem pedir Pra eu te perdoar Pra eu te perdoar Não precisa chorar Eu consegui te esquecer Tomou do meu amor Os ouro e só brincou Vai aprender o que é sofrer Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei Vacilou demais Vacilou demais Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei Vacilou demais Vacilou demais Vacilou demais Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher Que gosta do perigo Vem, se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, eu sou só seu Meu bem Se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, eu sou só seu Meu bem Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher Que gosta do perigo Vem, se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, eu sou só seu Se entrega inteira Vem, se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, eu sou só seu Meu bem Só na pegada do arrocha Volume 4 Revelação Tá me deixando louco Esse amor proibido Esse teu jeito de mulher Que gosta do perigo Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher Vem, se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, dança comigo Vem, eu sou só seu Meu bem Se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, eu sou só teu Meu bem Se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, eu sou só seu Meu bem Se entrega inteira Vem, dança comigo Vem, eu sou só teu Meu bem Portal Porrozão do Madeira